Nós queremos aproveitar e convidar para mais um conteúdo incrível que vai subir aqui neste palco para dar continuidade a essa grande festa. Eu quero convidar também uma comunicadora, olha só, parece a coincidência de hoje, temos aqui grandes comunicadores nessa grande festa e assim a gente pode perceber o quão importante é a comunicação, saber fazer isso com excelência, com destreza, com atenção, isso é fundamental e ela faz isso muito bem falando do que? A Kátia fala sobre isso com muita propriedade. Blog Pop Pop com vocês neste palco. Vem pra cá. Bem fácil, né gente, falar depois do Flávio? Muito fácil. Mas vamos lá, vamos falar de moda infantil, um tema que eu amo, eu estou tão feliz de estar aqui, quero que todo mundo saia animado para aprender mais e principalmente para servir os clientes de vocês. Eu quero mostrar para vocês o quanto é importante o trabalho que vocês fazem, o quanto vocês precisam, deixa eu só entrar aqui o slide, aprender sobre moda infantil. Quando eu falo de moda infantil, eu falo de business. A gente tem que entender que moda infantil é negócio e por muito tempo a gente normalizou as pessoas não entenderem de moda, mas vocês todos trabalham com moda o tempo inteiro. A vocês, Flávio Augusto! Antes de ser mãe, eu era só profissional, hoje eu também sou consumidora. E eu já fui logista, então eu sou muito empática a todos vocês. Eu sei das dores, dos anseios, dos desejos, dos sonhos de cada um de vocês. Então toda pesquisa de moda que eu faço é pensando em vocês, me colocando no lugar de vocês. é traduzindo a moda para que todos vocês entendam. ... nesse momento especial. E a mensagem que eu quero deixar é o seguinte. É muito importante nós sermos a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. Então quando alguém de moda fala assim, ai, amarelo vai ser tendência. O que a gente está dizendo? Que a cor amarela tende a entrar no gosto das pessoas. Eu gosto, sem te dar um exemplo muito rápido, se tem uma criança na família de vocês que gosta muito de futebol. E ai todo mundo vê essa criança toda hora chutando alguém e fala assim, essa criança tem uma tendência a ser um jogador de futebol. Isso quer dizer que ela vai ser? Não. Mas ela tem uma facilidade. Então tendência, quando vocês ficarem vendo uma tendência, vocês já sabem que é algo que tem gente, gente usa roupa. 100% dos seus clientes são pessoas. E vocês precisam entender o que essas pessoas querem comprar. E ai a gente vai falar de três temas. Comportamento, moda e consumo. Como de qualquer mãe, tem códigos para que a gente possa entender. Ai ela lançou essa manta, que chama Manta dos Desejos. E ai eu fui analisar o que as pessoas estavam perguntando. Qual o valor? 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 Gente, ninguém perguntou. Qual é o tecido? Ela esquenta? Ela é boa? Não. As pessoas só querem saber o preço. É só preço. E por quê? Por dois motivos. Porque elas querem saber se elas podem comprar, se elas conseguem. E elas também querem saber o quão rica é a Tássia. Quanto ela pagou? Então o preço acaba sendo algo muito importante. Então a gente tem que ler e mostrar para vocês como foi a minha experiência de ter comprado na Cresci e Perdi. Então fiquem de olho. A palavra experiência apareceu em quase todos os vídeos. Elas estão contabilizando a experiência na loja de vocês. Se vocês olharem. Se vocês se colocarem lá Cresci e Perdi no TikTok vai aparecer esses vídeos. Vocês vão ver. A maior parte delas fala a palavra experiência. Então isso é muito importante para que vocês comecem a pensar na experiência. E aí Se inscreva no canal.